Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher, não é mulher Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Exu ganhou um gato, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou o seu Lutefé Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher, não é mulher Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher Aí chegou o seu Lutefé A pombogeira não é mulher, não é mulher